O Projeto de Lei nº 3.107-2023 institui o Programa Nacional de Incentivo ao Crédito do Jovem Empreendedor Rural que visa beneficiar jovens empreendedores de baixa renda que atuam no meio rural. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro. O objetivo, segundo ele, é criar um ambiente de negócios favorável para os empreendedores do campo que têm idade entre 16 e 29 anos, com medidas de acesso ao crédito e captação. Para o deputado, esses elementos combinados ajudam a reduzir as barreiras e aumentam as chances de sucesso dos iniciantes. O foco do PL são jovens produtores rurais com renda familiar de até 25% do valor máximo fixado no Pronafio, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O texto inclui entre os objetivos do Programa Nacional de Incentivo ao Crédito do Jovem Empreendedor Rural os seguintes pontos. Fomentar a transformação de jovens e líderes empreendedores. Potencializar a ação produtiva de jovens filhos de agricultores familiares, combinando formação, assistência técnica e acesso ao crédito, além de estimular a elaboração de projetos produtivos. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara e de Constituição, Justiça e Cidadania, também na Câmara dos Deputados.